Daqui a pouco a gente vai avaliar os pormenores dessa campanha e todo o processo com você também. Conosso também aqui o Reinaldo Lima, que teve 800... Aliás, os três ficaram relativamente pegados. Reinaldo teve só 5 votos a mais que Renan, e depois veio o Pedro Raimundo aí. Em percentual, pra que você tenha uma ideia, Reinaldo teve 0,02% mais votos que Renan. Mas Reinaldo, na avaliação dessa sua votação, 825 votos. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos colegas vereadores. O Renan José dos Santos, meu amigo Pedro Raimundo, José Edson, a Juliana Lima, a Michele e meu amigo Lael Silva. Quero também cumprimentar todos os ouvintes que estão nesse momento, soltando com a maior curiosidade do mundo, a vossa avaliação sobre a campanha do dia 7 passado. Quero agradecer pelos 825 votos. De coração a todos os amigos de Afogados na Engazeira, meus amigos, fiéis, militantes, minha família, todos da zona rural da cidade, dos bairros, que depositaram mais uma vez esta grande confiança pra que eu retornasse pra mais 4 anos de trabalho com a população de nossa cidade. Principalmente com aqueles problemas sociais que é a nossa meta de trabalho que eu sempre procurei fazer. Nil Júnior, realmente a eleição, eu tive uma queda um pouco pequena em relação à campanha passada, a eleição passada. Mas, nós sabemos que a política é uma dinâmica, a política é igual uma nuvem. Ela está desenhada hoje no momento e a poucos instantes, quando você olhar, ela já está demachada. Então, eu esperava mais um pouquinho de votos, mas nós sabemos que foi uma eleição muito difícil, porque nós estávamos em um chapão pesadíssimo e eu ainda, graças a Deus, consegui chegar. Estou muito bem, agradecido demais a todos que demonstraram essa confiança e, com certeza, nós vamos fazer um trabalho bem menor a partir de 1º de janeiro, porque nós elegemos um prefeito que sabe muito bem qual é o trabalho do vereador, sabe do nosso sacrifício que fazemos para manter base eleitoral, para dar aquele apoio às pessoas que nos procuram durante todo o mandato. E eu acredito que o Patriota será muito sensível, porque foi uma pessoa que foi vereador por 3 mandatos, presidente de Câmara, vice-prefeito e sabe muito bem que nós vereadores precisamos muito do apoio dele. Com certeza, ele vai nos dar um suporte muito grande a partir de 1º de janeiro. Ok, Reinaldo. O Renan de Linhão está aqui conosco, foi o único vereador eleito pelo PT. O PT tem essa dúvida, Renan. Se entrariam um ou se entrariam dois vereadores, se colocou muito isso e acabou que você teve êxito eleitoral na legenda. Que avaliação você faz dessa votação e do desempenho global do PT, que, como você dizia, por pouco, quase, se tivesse tido 65 votos a mais, quantos votos você falou que seriam necessários para entrar mais um do PT? Aí caiu o Reinaldo, né? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos nossos companheiros da Câmara, Reinaldo Lima, José Edson, Pedro Raguno, Juliana. Bom dia, Michel, Naelso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E eu queria aqui agradecer a todos que me ajudaram diretamente e indiretamente, né? Porque teve pessoas que não podiam votar em mim, porque já tinham prometido o voto, mas que deu uma palavra por mim. E eu quero dedicar aqui essa minha vitória a uma pessoa que não pode estar aqui mais porque Deus o levou, que é o meu amigo Sebastião Nobre, que me deu uma força enorme. E teve comigo na campanha, nós fazemos, fazendo visita em várias... Foi um pouco antes da eleição, né? Foi. Ele morreu na quinta-feira e chegou a fazer uma falta enorme. A presença dele está fazendo uma falta enorme a todos nós. Eu quero aqui agradecer os 820 votos que tivemos. Nós tivemos um crescimento de 60% em relação à outra eleição de 2008, né? E esses 820 votos, para mim, foram muito, muito mesmo importantes. Nós sabíamos das dificuldades que o Partido dos Trabalhadores estava enfrentando aqui em Afogás da Engazeira, sem apoio, sem apoio, não tivemos apoio de ninguém. O Estado não deu nenhum apoio aqui em Afogás. Tivemos uma candidatura brigando aí no meio de uma polarização enorme que existe aqui em Afogás da Engazeira. Nós obtivemos 2.400 e poucos votos na proporcional. Com a soma da legenda, ficou faltando apenas 54 votos para fazermos mais um companheiro, que era o companheiro Mário Martins, que infelizmente não deu para atingir o coeficiente. E se o Mário entrasse, quem cair era o companheiro Reinaldo Lima. Eu espero, a respeito da Câmara, que a Câmara melhore os discursos. Quando defendemos a Câmara para 13 vereadores, para que se melhore o debate, a representatividade do nosso povo lá dentro da Câmara. E espero de cada um companheiro que foi eleito, independente de corpo, que nós não trabalhamos com corpo. E trabalhamos para o crescimento de nossa cidade. E, independente de quem seja o prefeito, vamos procurar fazer um trabalho voltado nas discussões para a melhoria dos projetos, das leis aqui de Afogás da Engazeira. Se colocando na mesma linha que sempre me coloquei de independência, na linha com ética, não deixando de votar aquilo que é bom para Afogás da Engazeira. E o que tiver ruim dentro de alguns projetos, vamos levar à discussão e procurar melhorar esses artigos que estiver em desacordo com o nosso município. Eu só quero dizer aqui que eu mantenho a minha linha desde o início. não sou situação e também não sou aquela oposição que gosta só de votar defeito. E no seu caso, Pedro Raimundo, eleito aí pelo... um dos vereadores eleitos pelo voto oposicionista, que avaliação você faz dessa eleição? O que é isso, Zé? Isso é o que que está tocando esse celular na altura dessa? Que música é essa, Zé? É a música da campanha. Ele está tocando a música da campanha no celular dele. Pedro, sua avaliação dessa votação, prazer dê-lo conosco. Bom dia, Nilson, bom dia, Michele, Mariana, Nelson, Paírio, Renato Nenor, Renato Lima, Zé Edson e todos os ouvintes de Afogás da Engazeira, todos os eleitores que depositaram a confiança mais uma vez no vereador Pedro Raimundo. A análise que eu faço é essa, que foi um vereador na eleição, na eleição passada, do majoritário nesse município. E aí, eu quero dizer a todos, agradecer primeiro a Deus, e a minha família, a minha esposa Ney, minha filha Lidiane, Laís, e todos os meus irmãos, não vou falar o nome, porque senão vai ser o problema, quase tudo falando o nome deles. Mas, e agradecer principalmente ao povo de São João, aquela comunidade que depositou ainda uma confiança maior em mim, que não fui o majoritário, mas em urna, posso dizer que fui campeão ainda, em número de votos em urna, que foi a urna 120, que foi a do São João. Quero agradecer a todos os eleitores de Afogada em Gazeira, e principalmente a de lá. E, quero dizer que foi a maior vitória que eu já tive durante as cinco eleições que aqui tem disputado nesse município, porque enfrentei esse batalhão de vereadores forte, isso, com as máquinas tudo na mão, uma finança muito diferente da do vereador Pedro Raimundo, todos conhecemos disso. E quero parabenizar o candidato. Tudo que está falando, por isso que tem que ter o retorno do rádio, para saber, Pedro, eu pediria que você repetisse, você teve um problema técnico aí, e pode começar, vamos começar, faz de quando que eu estou perguntando a você agora, peço desculpas aos ouvintes, e a você também. Quero bom dia, bom dia, Niu Júnior, Bom dia, Juliano, Renato, vereador Renato Nino, Renato Lima, José Edson, e todos eleitores de Afogada em Gazeira, toda a população de Afogadas, Zona Rural, principalmente, agradecer aqui a Deus, primeiro lugar, minha família, minha esposa Ney, minha filha Lidiane, Laís, e meus irmãos, todos, toda a família, e os que trabalharam comigo, quero agradecer a eles, de coração e principalmente a comunidade de São João, que depositou a maior votação.